Olá, muito bom dia para o senhor, para a senhora, muito obrigado pela companhia, Bom dia, Sabrina Souza. Bom dia, Magrão, tudo bem? Tudo bem, excelente final de semana para você. Já chegou a sexta-feira, né? Graças a Deus. Todo mundo agora já descansando, preparando aí para mais um final de semana, acompanhando agora o Bora Goiás, na TV Sucesso Band. E lembrando que a partir de agora o WhatsApp está liberado, né? Para você interagir, para você mandar a sua participação, o número é sempre 999-28-0123, porque aqui o mais importante, claro, é a sua participação, é a sua interação. Bora de notícia, né, Magrão? É comigo e a Sabrina Souza até as 8h30 da manhã no Bora Goiás, já já chamando aqui as principais notícias na pela maior do sudoeste de Goiás. E mais agora de ao vivo, né? Já está aí, são 7h31min. 8h30min. Ainda tem frio, né? Está chegando aí o mês de agosto, que é o mês da ventania. Dona de casa já fica desesperada, é roupa no varal, é poeira para todo canto, faz parte, né? Essa aí é uma imagem aérea de onde sai o sinal da TV Sucesso Band, para você que está acompanhando agora o Bora Goiás. Você pode acompanhar também pelo GS Notícias, tá? Se de repente você não tem televisão onde você está, você vai no celular, digita GS Notícias, você já vai acompanhar a nossa programação. Olha a história que nós vamos começar o programa. A Polícia Rodoviária Federal apreende uma jovem de 18 anos, apreende, melhor dizendo, uma jovem de 18 anos.